Muito bem, então, hoje nós vamos continuar o assunto, né, iniciado na nossa, não na nossa última aula, né, mas, digamos, na última aula, onde tivemos matéria nova, né, que é o assunto de volumes de controle. Isso, vamos colocando presente aí, pessoal. Esqueci de colocar, de avisar que vocês devem colocar presente a partir de agora. Muito bem, como eu estava dizendo, a gente vai dar sequência, então, a essa matéria importante, extremamente importante nesse curso, que é a aplicação do conceito de volume de controle às equações de conservação, né, básicas, que a gente decidiu estudar nesse curso. Ou seja, eu me refiro a conservação da massa, conservação da energia e conservação da quantidade de movimento, né. Conservação da massa, uma lei fundamental, conservação da energia. Ela é proveniente da primeira lei da termodinâmica e, finalmente, a conservação da quantidade de movimento, a gente vai ver semana que vem, que é proveniente da segunda lei de Newton, né. Hoje nós vamos falar, vamos começar a falar sobre a aplicação desse conceito do volume de controle à primeira lei da termodinâmica, o que dá origem à lei da conservação da energia, ou lei integral da conservação da energia, tá. E vamos já tentar fazer um exercício hoje. A gente continua essa aula na terça-feira que vem, fazendo exercícios, praticando o que a gente vai ver hoje, tá. Então, é o seguinte, isso, todo mundo colocou presente, excelente. Então, é o seguinte, vamos, eu vou compartilhar agora a tela com vocês, para a gente, a gente começar essa aula. Estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Que bom, então vamos lá. O que a gente vai ver hoje, então? Vamos ver, vamos continuar com o assunto de forma integral das equações básicas, né, mas hoje a gente foca na primeira lei da termodinâmica, na conservação da energia, né. Como vocês estão fazendo o curso de engenharia mecânica, a maioria de vocês, vocês, então, têm, já estão vendo, né, estão participando da disciplina de termodinâmica, né. E, né, eu imagino que vocês já devem ter visto muitas das coisas que eu vou colocar aqui hoje, né. Porém, né, para motivar vocês, eu gostaria de dizer que a aplicação vai ser diferente, entendeu? A forma como a gente vai aplicar essa equação, provavelmente, é diferente daquilo que vocês estão vendo no curso de termodinâmica, né. No curso de termodinâmica, vocês, muitas vezes, estão, é, estão aplicando a primeira lei da, da, da termodinâmica para analisar, talvez, uma caldeira, talvez uma turbina, né, de uma planta de potência a vapor. Se você expandir o volume de controle, você vai analisar, talvez, o ciclo termodinâmico, né, completo, um ciclo Rankine, por exemplo, de uma planta de potência a vapor. Eu gosto de citar muito esse exemplo, porque, realmente, aqui em São Carlos, a gente está no centro, né, da produção sucroalcooleira do país, né. É, é muito comum o nosso engenheiro, ele trabalhar, é, nesse setor. Então, por isso que eu gosto de citar esse exemplo, mas eu poderia citar N exemplos, né. Bom, voltando, é, num curso de mecânica dos fluidos, apesar da equação ser a mesma, note, a gente parte da primeira lei da termodinâmica, apesar de ser a mesma equação, não, fundamental, a gente aplica essa equação para problemas diferentes daqueles de um curso de termodinâmica. Na mecânica dos fluidos, e quando essa expressão, ela converte para uma expressão típica da hidráulica, né, nós estamos preocupados em calcular, por exemplo, qual vai ser a energia gasta para transportar um fluido do ponto A ao ponto B. Por exemplo, para transportar um fluido lá do ponto de coleta, por exemplo, num rio de uma cidade qualquer, entendeu, até, por exemplo, a caixa d'água do bairro mais alto da cidade. Grosso modo, na verdade, seria para a estação de tratamento, né, que iria essa água, mas tem que ter uma bomba para fazer isso. Normalmente, a caixa d'água, normalmente, a estação de tratamento de água, ela fica localizada num terreno com uma cota, né, superior ao ponto de coleta. Como é que você faz a água subir, então, até esse ponto? Para isso, você tem que dimensionar uma bomba. O engenheiro mecânico precisa dimensionar essa bomba. E como que o engenheiro mecânico faz isso? Ora, ele precisa verificar qual é a cota de altura que tem que ser vencida, isso é o mais óbvio, né, só que não é só isso. Um fluido, quando ele escoa dentro de uma tubulação, ele enfrenta a resistência, tá, para escoar. E essa resistência a gente chama na área de perda de carga. E o engenheiro mecânico tem que ser capaz de calcular essa perda de carga. Entenderam? Então, você tem que vencer, não somente o desnível, a carga de altura, mas você tem que vencer também a perda de carga, por exemplo. Entenderam? Então, na mecânica dos fluidos, a equação da energia, ela é muitas vezes aplicada nesse sentido, para você calcular, por exemplo, um sistema hidráulico de transporte de fluido, tá bom? Que é uma situação muito comum em qualquer indústria que a gente possa imaginar, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho da equação da energia, né? Como eu disse no começo dessa aula, a gente vai ver muita coisa que vocês já devem ter visto no curso de termodinâmica. Depois a gente vai particularizar para a área de mecânica dos fluidos, tá? Como é que a gente pode, então, interpretar a equação da energia? Para a gente começar, vamos falar de algo familiar para vocês. Ora, uma maneira é entender a equação da energia como uma expansão da aplicação da equação de Bernoulli, né? Ora, uma expansão da aplicação da equação de Bernoulli. Faz sentido falar dessa forma, entendeu? Apesar de que a equação da energia, é importante que vocês entendam, ela é superior, ela vem antes da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli pode ser entendida como uma particularização da equação da energia. Ela pode ser entendida assim também, tá? Do ponto de vista da termodinâmica. Por que eu falo isso? Porque do ponto de vista da mecânica dos fluidos clássica, a equação de Bernoulli nada mais é do que a equação de Euler, integrada ao longo de uma linha de corrente. Lembrando que a equação de Euler já é uma particularização da equação de Navier-Stokes, que é a equação fundamental da mecânica dos fluidos. Mas como eu já disse em aulas passadas, você consegue chegar na equação de Bernoulli de duas formas. Ou a partir da equação de Navier-Stokes, que vem da segunda lei de Newton, entendeu? Ou a partir da segunda lei da... Perdão, a partir da primeira lei da termodinâmica. Da equação da conservação da energia. Entretanto, a gente pode entender também que, como você... Digamos, do ponto de vista puramente didático, a gente está expandindo, né? A nossa faixa de aplicação da equação de Bernoulli. Como assim expandindo? Ora, eu não falei para vocês que a equação de Bernoulli, ela pode ser aplicada desde que alguns limitantes sejam considerados. Lembra? Por exemplo, escoamento incompressível, regime permanente ao longo de uma linha de corrente. E escoamento invícido. O que é escoamento invícido? Escoamento invícido é escoamento sem viscosidade. Sem dissipação viscosa. Sem perda de carga. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu digo aí que a gente vai expandir a aplicação da equação de Bernoulli. É nesse sentido. Agora a gente vai aplicar uma equação que é semelhante à equação de Bernoulli, porém mais genérica. Entendeu? Para condições, para situações onde há dissipação de energia, onde há transferência de calor, onde há potência de eixo. Entendeu? Uma situação muito mais complexa, digamos assim. E muito mais próxima da realidade, muitas vezes. Na maioria das vezes. Tá? Em outras palavras, esse diagrama que eu estou colocando aí agora, ele exemplifica o que eu estou dizendo. Em outras palavras, a gente agora considera uma série, entendeu? De situações que a gente não considerava quando a gente replicou a equação de Bernoulli. Por exemplo, agora a gente pode considerar uma entrada de energia no meu volume de controle através de calor. É o que a gente vê aqui embaixo na figura. A gente pode considerar uma entrada de energia através de uma bomba. Um trabalho de eixo. A gente pode, um trabalho de eixo nesse caso, que promove a transferência de energia de fora para dentro. de fora dos arredores para o meu volume de controle. Isso é uma bomba, é o que uma bomba faz. Ou então, por exemplo, eu posso imaginar uma saída de energia por trabalho também, através de uma turbina. Sim, a turbina, ela consome energia do volume de controle e transfere essa energia para os arredores. Claro que eu também posso considerar, olha, um fluxo advectivo, um transporte advectivo de energia a partir de uma fronteira permeável, por exemplo, dos arredores para o volume de controle, ou o contrário, do volume de controle para os arredores. E essa massa, esse fluxo de matéria que adentra o volume de controle, por exemplo, aqui nesse canto inferior esquerdo, ele também tem energia. Então, haveria ali um transporte advectivo de energia, de fora para dentro do volume de controle. Como assim energia? Ora, uma massa em movimento, se você considera um dátum, tem uma certa energia potencial naquela cota. E pode ser diferente da energia potencial na saída. Ou ela tem uma certa velocidade, massa em movimento, ou seja, energia cinética. Esse fluxo pode conter energia cinética. Além disso, se ele tiver uma temperatura superior ao zero Kelvin, nós podemos dizer que esse fluxo de matéria para dentro do volume de controle também tem uma energia interna. Certo? E, finalmente, o último termo aqui, que é esse daqui que até merece um desenho só para ele. E está relacionado a uma diferença de pressão entre volume de controle e arredores que promove o escape, o deslocamento de uma certa massa de fluido por unidade de tempo. Isso é o que a gente chama de potência de escoamento, que está relacionado a uma diferença de pressão, que é justamente o termo que aparece de carga de pressão lá na equação de Bernoulli. Então, agora, vocês percebam que a equação de energia vai nos permitir calcular, estimar, resolver problemas muito mais próximos da realidade e por uma variedade muito maior de aplicações. Certo? Bom, depois dessa pequena introdução, eu queria saber se haveria perguntas, se alguém gostaria de fazer algum comentário. Se haveria alguma dúvida a respeito que eu já coloquei, se vocês verificam nessa, nisso que eu acabei de dizer até aqui, aquilo que vocês já viram no curso de termodinâmica, se vocês teriam alguma dúvida, até em relação à disciplina de termodinâmica, que vocês gostariam de discutir agora, nesse primórdio aqui da aula, vocês podem se manifestar através do chat, ou se quiserem, vocês podem também abrir o microfone e fazer alguma pergunta usando o microfone, vocês que sabem. Querem fazer alguma pergunta, pessoal? Ou a gente segue em frente? Bom, se não há questionamentos, a gente pode seguir em frente. vamos lá. Continuando? Opa. Vamos fazer o seguinte, para a gente modelar o problema da forma mais simples e também mais conveniente para um curso de engenharia mecânica. Vamos considerar que um sistema qualquer, né, ele, de massa fixa identificável, vamos partir da origem, né, da dedução dessa equação, vamos considerar que um sistema qualquer, ele tem energia e essa energia, ela pode ser subdividida em apenas três componentes. Pode ser mais, poderia ser mais, mas vamos considerar que são apenas três componentes. então, ele, esse, esse sistema, ele teria energia cinética, energia potencial e energia interna, tá, que por unidade de massa, né, podem ser representadas através dessa equação, né, então nós temos aqui a energia específica do meu sistema, que seria a energia cinética específica, como eu falo específica, é por unidade de massa, ou seja, é energia por unidade de massa, NSI, joule por quilograma, tá, então aqui a gente tem energia cinética, aqui a energia potencial e aqui a energia interna, todas específicas, tá, isso por definição, tá, tudo bem? Quais são essas energias que podem, digamos, serem transferidas dos arredores para o meu volume de controle, ou vice-versa? Primeira delas, vamos falar do calor. Calor é energia térmica em movimento, né, vocês já devem ter estudado que calor pode ser transferido, né, de um ponto A a um ponto B, né, de diversas formas, né, são três formas conhecidas, na verdade, somente, né, condução, convecção e radiação, não é isso? Essa energia térmica em movimento, a gente chama de calor, que é um problema tipicamente transitório, né, ou seja, é energia em transferência. Há de haver uma diferença de temperatura, né, para que isso ocorra, para que essa transferência de calor ocorra, seja qual for o modo desses três que eu citei, sempre tem que haver uma diferença de temperatura para que essa transferência de calor ocorra. Muito bem, esse calor, ele pode ser acrescentado ou retirado por meio de uma superfície de controle, através desses três processos, condução, convecção e radiação. E mais, o calor aumenta a energia total do sistema dentro do volume de controle, se for transferido para dentro, ou seja, isso eu acho que é bem intuitivo, né, se o calor é transferido dos arredores para dentro do volume de controle, a energia do volume de controle aumenta, tá certo? Alguma dúvida quanto a isso? Outra coisa, uma perguntinha, vocês já devem ter estudado na termodinâmica a questão dos sinais, né, da transferência, relacionada à transferência de calor, tá? Vocês se lembram bem, né, que na termodinâmica, quando o calor é transferido para dentro do volume de controle, ou seja, dos arredores para dentro do volume de controle, isso é considerado positivo, uma transferência positiva de energia. Tudo bem quanto a isso? Para o calor é bastante intuitivo e claro, né, para o trabalho, às vezes, isso fica um pouco conflitivo, a gente vai discutir isso daqui a pouco, mas eu já estou chamando atenção para a convenção de sinais à termodinâmica, que deve ser considerada, tá bom? Para a gente poder, digamos, equacionar o problema de maneira coerente, tá? Então, tudo bem, para o calor, a energia térmica, né, na forma de calor, transferida dos arredores para o meu volume de controle do sistema, isso é positivo. E quanto ao trabalho? Bom, o trabalho, ele pode ser realizado, né, pelo sistema fechado sobre seus arredores também, através de uma superfície que pode ser aberta ou atravessada por um eixo. Muitas vezes, na engenharia mecânica, a gente cita o trabalho de eixo. O eixo seria, digamos, uma idealização, mas também pode ser entendido como um eixo real, né, numa máquina que, digamos, conecta, né, os arredores ao meu sistema ao volume de controle, né? Como assim? Ora, uma bomba, imagina uma bomba que é utilizada para transferir energia para um fluido de trabalho qualquer, água, por exemplo, no caso que a gente citou no começo da aula. Esse eixo, que é uma idealização utilizada para modelagem, nesse caso, assume uma representação física real. Seria realmente o eixo que conecta a bomba ao motor elétrico, por exemplo. Então, nesse caso, faz total sentido utilizar essa nomenclatura, né, de trabalho de eixo. Muito bem. Outra informação importante. O trabalho diminui a energia total do sistema quando é feito pelo sistema, tá? Contra os arredores. E aumenta a energia total do sistema quando é feito sobre o sistema. Então, notem que eu tô dando a mesmíssima interpretação que eu dei para o calor, né, quanto a ganho e perda de energia, né, nesse caso aqui. Ou seja, se trabalho é transferido, entendeu, dos arredores para o volume de controle, como, e para a termodinâmica, trabalho é uma forma de energia, energia. Então, notem que a energia do volume de controle ou sistema tem que aumentar. Isso tem que ficar bem claro. Isso é puro balanço de energia. E lembre-se, ah, tô com dúvida o que é balanço. É só pensar na conta bancária. É exatamente a mesma coisa. Eu já falei isso quando a gente tava estudando conservação da massa. Vou falar de novo agora que a gente tá estudando conservação da energia. Igual uma conta de banco. Entendeu? se você coloca mais dinheiro lá na sua conta do que você retira, entendeu, o seu saldo aumenta. Se você retira mais dinheiro do que você coloca, seu saldo diminui. Daqui a pouco você tá no vermelho. Pra energia é exatamente a mesma coisa. Então, como eu disse, então, voltando pra energia, calor transferido pro volume de controle aumenta a energia do volume de controle. Trabalho transferido pro volume de controle aumenta a energia do volume de controle. Entendeu? É o mesmo conceito. E é esse o conceito que vocês precisam dominar. alguma dúvida quanto à questão do trabalho, pessoal? Então, vamos lá. Continuando. Eu vou falar, primeiramente, de um trabalho de escoamento. É um trabalho que é um trabalho bastante peculiar e que, normalmente, causa estranheza e o aluno tem dificuldade de compreender. O trabalho de eixo, por exemplo, de uma turbina, de uma bomba, é algo bastante intuitivo. Agora, o trabalho de escoamento, ele não é tão intuitivo assim. Então, eu vou gastar alguns slides explicando o que é o trabalho de escoamento. Já adianto que esse trabalho de escoamento é aquele que aparece na equação de Bernoulli e que a gente denomina de carga de pressão. Aquela pressão sobre ρ, aquele termo que é P de pressão sobre ρ de densidade. Na termodinâmica, ele aparece muitas vezes como produto da pressão pelo volume específico. P vezes V minúsculo, que nada mais é do que o inverso da densidade, esse V minúsculo. O volume específico é o inverso da densidade. Então, P sobre ρ, que aparece na equação de Bernoulli, é o P vezes V minúsculo que aparece na termodinâmica. É a mesma grandeza. Então, note que eu estou falando de um velho conhecido de vocês. Vocês já aplicaram a equação de Bernoulli, tinha lá o termo de pressão, a carga de pressão, que está relacionada ao trabalho de escoamento. Então, é um velho conhecido de vocês. O que eu vou tentar explicar aqui agora é a origem dele, de onde ele surge. Como ele é um trabalho bastante particular, a gente tem até um desenho especial só para ele. Lá na parte superior daquele desenho que eu mostrei no começo da aula. Notem aqui a geometria. O que eu estou tentando mostrar nesse desenho? Ora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma certa pressão no volume de controle que, supostamente, ela é maior do que a pressão dos arredores. Poderia ser o contrário, mas vamos pensar que ela é maior do que a pressão que eu tenho dos arredores. Eu tenho aqui, concentrado nesse volume aqui, eu tenho aqui, digamos, uma certa massa de fluido que, devido a essa diferença de pressão, vai ser expelida do volume de controle, ou seja, vai ser jogada para fora. Mas note que essa movimentação dessa massa de fluido só ocorre, entendeu? Por causa de uma diferença de pressão. Alguém quer participar aqui da aula? Deixa eu liberar aqui primeiro. Bom? Bom, desculpa, continuando. Então, agora, vamos fazer passo a passo. Quando um fluido está sujeito a uma pressão, ele pode empurrar um certo volume, diferencial dv, da massa do sistema para fora da abertura da superfície de controle. Ou seja, note que esse movimento só ocorre devido à diferença de pressão. E olha como é fácil a gente entender esse conceito básico da mecânica dos fluidos. Pensa comigo. Pega uma tubulação, um pedacinho assim de tubo, tá? Pega uma tubulação de, sei lá, um quarto de polegada, tanto faz. Um pedacinho assim de tubo. Preencha a metade desse tubo com água. Coloca ele assim na vertical, tampa assim uma das extremidades com o dedo assim, preencha a metade desse tubo com água. A outra metade continua com ar. Tá? Coloca ele na horizontal de novo. Tá bom? Agora você faz assim. Essa extremidade do tubo, essa extremidade você conecta a um sistema pressurizado, um sistema que você pode pressurizar. Tá? Pode ser um sisteminha que vai estar conectado a uma bombinha de encher pneu de bicicleta, você vai conseguir pressurizar um dos lados, tá? Você conecta ali uma mangueirinha, essa mangueirinha você coloca na sua bombinha de bicicleta e você vai pressurizar esse lado. Outro lado você vai manter com o seu dedão fechado. Ou seja, a outra extremidade do tubo você tampa com o seu dedão. Certo? Então você tem água lá dentro, metade do volume desse tubo preenchido com água. De um lado você vai pressurizar e o outro você vai manter com o dedo tampado. Agora você pressuriza, você vai lá com a sua bombinha, um colega, um colega te ajuda, vai lá com a bombinha e você pressuriza um dos lados. Tá? Uma pressão, sei lá, um bar de pressão. Ou seja, um bar de pressão manométrica. Pergunto, enquanto o seu dedo está tampando o tubo, por acaso tem escoamento? Não tem escoamento. Aquilo fica paradinho, quietinho, parece que não tem nada acontecendo. Só que a pressão aumentou. Entendeu? Só que não tem escoamento. Tá? O que acontece é que o ar que está lá dentro do tubo vai ter sua densidade aumentada. A pressão interna aumenta o tubo com essa pressurização que você faz com a bomba de encher pneu de bicicleta. Agora é o seguinte, agora olha o que você vai fazer. Depois que está tudo pressurizado, você está segurando o tubo assim, você vai fazer o quê? Você vai rapidamente retirar o dedão da extremidade de saída, você vai tirar o dedão. O que acontece? Quando você faz isso, o seu tubo, claro, isso é tudo muito rápido, tudo isso acontece em uma fração de segundo, mas você agora conecta, digamos que esse seja o seu volume de controle, o seu tubo, o seu volume de controle, o seu tubo, a pressão atmosférica, que é mais baixa, a pressão atmosférica é zero, manométrica, e o seu tubo está com a pressão de um bar. agora surge uma diferença de pressão de um bar. Surge uma diferença de pressão de um bar. Aí o que acontece? Eu garanto para vocês que vai surgir um jato de fluido que vai ser expelido para fora desse tubo. Entendeu? Note que isso é uma massa de água, uma massa de fluido em movimento. Entendeu? Certo? Tem um trabalho associado a isso. Tem um trabalho associado a isso. E note que a força motriz desse trabalho, a força que deu origem a esse trabalho, na verdade, está relacionada a uma diferença de pressão de um bar, nesse exemplo que eu dei. Estão entendendo? É disso que se refere o trabalho de escoamento. A essa diferença de pressão que promove um movimento de fluido. Que promove um trabalho. Entendeu? Esse é o conceito fundamental por trás desse trabalho de escoamento. Alguma dúvida, pessoal? Professor, nesse exemplo que você demonstrou, agora? Então, quando você está fazendo com a bomba de bicicleta, fazendo a pressão no tubo, eu estaria dando trabalho, eu estaria fazendo trabalho sobre o sistema? Não. Exatamente, cara. Muito bem. Eu não tinha pensado nisso. Excelente observação. Como você, se você colocar as fronteiras do seu volume de controle, ou do seu sistema, no caso, antes de abrir, é sistema. É por isso que abre o volume de controle. Pode ser entendido assim também. Note que se eu fechar o meu volume de controle na entrada do tubo, eu tenho trabalho sendo de escoamento de ar que está sendo transferido de fora para dentro. Entendeu? Exatamente. Exatamente. E, inclusive, é um trabalho que aumenta a energia do meu volume de controle. Está vendo? No final, eu tenho um tubo pressurizado, com uma pressão maior que a pressão atmosférica. Isso até indica um aumento de energia do meu sistema. Entendeu? Muito bem observado. É uma coisa que eu não tinha pensado que o colega de vocês acabou de colocar. Ou seja, eu tenho duas situações de transferência de trabalho de escoamento. A primeira do ar comprimido, que penetra esse volume de controle, aumentando a sua energia. E, no final, quando eu abro, uma das extremidades, quando eu tiro o meu dedão, e aí eu tenho todo esse trabalho de escoamento que está expelindo o fluido de dentro para fora do meu volume de controle. Nesse caso, é uma mistura bifásica, que vai sair de ar com água. Mas, muito bem observado. Mais algum comentário? Alguma dúvida, pessoal? Ótimo. Então, vamos continuar. Agora, vamos equacionar esse trabalho de escoamento. Muito bem. Aqui a gente tem, então, uma certa massa de fluido que pode ser geometricamente definida como produto. desse comprimento por essa área de seção transversal, que vai dar um volume vezes a sua densidade, por exemplo. Esse volume vezes a densidade desse fluido daria uma massa de fluido qualquer, que vai ser expelida do volume de controle. Mas que volume é esse ao que eu me referia? Ora, a gente está chamando de diferencial de volume, dv, entendeu? Que vai ser esse diferencial da área de seção transversal, dA, vezes o diferencial de comprimento dS, conforme essa figura. Isso dá um volume dv, tá? Muito bem. Ok. Se eu tenho uma pressão agindo sobre uma área de seção transversal, elementar, pressão vezes área, vocês sabem, da física, que é força. Nesse caso, estamos trabalhando com grandezas diferenciais. Então, esse diferencial de força seria essa pressão, que é uma propriedade intensiva, né? Então, aparece aqui simplesmente pressão, vezes esse diferencial de área. Tá bom? Até aí tudo bem, né? Força é pressão vezes área. Se eu tenho uma pressão agindo sobre uma superfície, entendeu? Essa pressão vezes a superfície a gente reconhece como uma força. Tá? Tudo bem? Inclusive, normal, né? Tem que ser normal. Lei de Pascal, né, gente? Vamos lembrar. Próximo ponto, quarto ponto. Então, o trabalho, agora como é que surge o trabalho? O trabalho de escoamento para esse pequeno volume, né? Seria esse diferencial de trabalho, D, W, subscrito P de pressão, né? Para você se lembrar que está relacionado com uma diferença de pressão, por isso esse subscrito aqui, P de pressão, vai ser o quê? Ora, você sabe muito bem da física que força vezes deslocamento, né? É trabalho. O produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento é o trabalho, né? Vocês já sabem disso. Aqui a gente está focando na direção normal, então eu não estou preocupado com o produto escalar aqui. A gente está fazendo de uma forma um pouco mais simples. Mas o que acontece? Olha, se o diferencial de trabalho é diferencial de força vezes o diferencial de deslocamento, entendeu? E eu tenho aqui em cima, nessa linha de cima, que o diferencial de força é pressão vezes diferencial de área, entendeu? Eu posso escrever, então, que o diferencial de trabalho vai ser pressão vezes o produto entre o diferencial de área e o diferencial de deslocamento, o que vai ser, consequentemente, igual à pressão vezes o diferencial de volume. Então a gente chegou agora a uma expressão que aparece no curso de termodinâmica nas primeiras semanas que vocês devem conhecer, onde a gente equaciona o trabalho como sendo igual à pressão vezes o volume, vezes esse delta V, né? Ok, gente? Lembre-se que vocês já devem ter visto isso no curso de termodinâmica. Uma outra forma da gente verificar essa questão, agora do ponto de vista macroscópico, é você pegar uma seringa, por exemplo, imagina que eu tenho aqui o meu sistema, ou meu volume de controle, tanto faz, e imagina que eu tenho uma seringa aqui, através da qual eu estou injetando uma certa massa, nesse caso aí, está pintada de vermelho essa massa, para dentro do volume de controle. Ora, eu tenho uma força aqui, tenho um deslocamento dessa massa, entendeu? Aqui dada pelo deslocamento do êmbolo, entendeu? Que tem um certo volume. Trabalho vai ser força vezes deslocamento, que vai ser pressão vezes área, vezes deslocamento, que é pressão vezes volume. Certo, gente? A gente chega exatamente na mesma expressão se for o contrário, se eu retirar, entendeu? Massa do volume de controle, nesse caso em azul, seria a massa que eu estou retirando. A gente chega exatamente na mesma expressão. Então, notem que dessa maneira fica bastante claro de entender de onde surge aquele termo que aparece na equação da termodinâmica ou que aparece na equação de Bernoulli, que é pressão vezes volume. Volume específico, PV, ou pressão sobre Rho, que seria justamente a pressão sobre o inverso do volume específico, que é a densidade. Ele aparece daí. Notem que sempre tem que haver uma diferença de pressão associada entre volume de controle e arredores, para que isso faça sentido. Tá bom? Finalmente, veja como que a gente consegue, digamos, representar analiticamente o trabalho de escoamento para que ele possa ser inserido na equação da conservação da energia integral. Entendeu? Espero que você já tenha entendido o conceito do que é trabalho de escoamento. Agora veja como é que a gente representa analiticamente essa grandeza. Ora, se a gente concluiu que esse diferencial de trabalho pode ser expresso como produto da pressão vezes um diferencial de volume, DADS, área de deslocamento, a taxa desse trabalho, taxa é por unidade de tempo, a taxa desse trabalho que sai por uma superfície de controle permeável seria dada justamente pela razão entre o diferencial de trabalho e o diferencial de tempo. Isso pode ser expresso também por uma integral de superfície, ou seja, estou analisando isso na superfície de controle permeável. Pega esse tema aqui, que está aqui em cima. Então, o que seria? O trabalho. Então, eu tenho um diferencial de trabalho aqui. Pressão, diferencial deslocamento, diferencial de área pelo diferencial de tempo. O que é DSDT, nesse caso? DSDT. É a própria velocidade. É a própria velocidade. E para garantir que eu vou trabalhar só com a velocidade que está direcionada está na mesma direção do vetor direcional de área, eu uso o produto escalar. E esse produto escalar que a gente vê aqui entre vetor velocidade e vetor área também tem outra vantagem. Ele me diz também se o trabalho de descoamento é positivo ou negativo. Ele tem duas funções aqui. Primeiro, direcionar o vetor velocidade normal, área, fazer esse direcionamento e segundo, me dizer se esse trabalho é positivo ou negativo. Se é para fora ou se é para dentro. Certo, gente? Então, tem essa dupla função. Então, por isso que aqui aparece no final esse produto escalar entre vetor velocidade e vetor direcional de área. Deixa eu ver se apareceu aqui alguma outra coisa. Não, é só um presente mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal, nesse ponto? Muito bem, já estamos terminando essa questão do trabalho de descoamento. Espero que tenha ficado claro. E lembre-se, esse é o termo que aparece na equação de Bernoulli, na carga de pressão. Bom, algum comentário? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa a respeito? Ficou um pouco mais claro o que é o trabalho de descoamento, pessoal? Nesse caso, inclusive, nessa última expressão, nem é trabalho que aparece aqui. Isso aqui é potência de descoamento. Notem o pontinho em cima do WP. Potência, porque é por unidade de tempo. Então, seria potência de descoamento. Essa seria a designação adequada para essa grandeza. Agora, vamos falar dos outros caras, dos outros termos que aparecem na equação da conservação da energia. Vamos falar do trabalho de eixo. Por exemplo, um trabalho realizado por uma turbina. Então, se o trabalho é realizado sobre uma turbina pelo sistema de fluido dentro do volume de controle, então, note que esse trabalho vai subtrair a energia do sistema numa superfície de controle aberta. Então, notem que o sistema faz a turbina se movimentar, note que a turbina está dentro do sistema, está dentro do volume de controle, está vendo? Eu posso falar aqui tanto o sistema quanto o volume de controle, porque o trabalho de eixo pode ser reconhecido num sistema fechado também. Então, olha só, note que a turbina está lá dentro, o fluido movimenta essa turbina, aí tem um eixo que conecta o volume de controle aos arredores. Esse eixo é que pode ser essa potência, essa energia de eixo, esse trabalho de eixo, é que pode ser aproveitado pelos arredores para uma atividade útil qualquer. Por exemplo, ele pode ser acoplado, esse eixo, a um gerador de energia elétrica, para gerar energia elétrica. Certo? Então, note que eu utilizo a energia do meu volume de controle para gerar energia elétrica nos arredores. Note que isso, obviamente, subtrai energia, subtrai energia do meu volume de controle. Está claro esse conceito, não é? Por outro lado, eu também posso fazer uma coisa diferente. Eu posso utilizar uma bomba aqui agora para transferir energia dos arredores para o volume de controle. Agora é o contrário. Agora eu tenho uma bomba que está fora, está vendo? Essa bomba está fora do volume de controle, está do lado de fora, está nos arredores, está conectada a energia elétrica, entendeu? Está conectada a energia elétrica. E aí eu posso, então, através desse mecanismo, desse eixo, transferir a energia dos arredores para o volume de controle. Note que a bomba, ela incrementa, ela acrescenta energia ao volume de controle. Dá até vontade da gente produzir um moto perpétuo, não dá? Ou seja, o fluido dentro do volume de controle movimenta a turbina, a turbina é utilizada, transfere a energia para os arredores, é utilizada para gerar energia elétrica, aí essa energia elétrica movimenta a bomba e transfere a energia de volta para o volume de controle. Olha só, gente, isso seria um moto perpétuo. Por que isso não funciona? Do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica, está tudo certo. Eu transferi N joules para os arredores, depois eu pego esses N joules e transfiro de volta para o volume de controle. No primeiro caso, usa uma turbina, no segundo, uma bomba. moto perpétuo. Para a primeira lei está beleza. Entendeu? Por que não dá certo? Por causa de uma outra lei da termodinâmica chamada de segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, que diz que nesse processo haverá perdas de energia. Entendeu? Então a conta não vai fechar, porque tem parte da energia que vai ser degradada de forma irreversível. Entendeu? Vai haver geração de entropia e no final das contas o seu moto perpétuo não funciona. Certo, gente? Mas do ponto de vista da primeira lei dá certo. Só que na realidade não dá certo porque existe uma outra lei na natureza que se chama segunda lei da termodinâmica que não permite que isso ocorra. Bom? Por que a eficiência geradora nunca é 100% Daniel? Eu posso te responder de várias formas. Eu posso ser categórico como um bom engenheiro de falar. Não funciona porque a segunda lei não permite. Porque a segunda lei da termodinâmica não permite. Na segunda lei da termodinâmica você tem alguns processos que são considerados ideais. Que são os processos que são, por exemplo, previstos pelo ciclo de Carnot. São processos... Todos eles são processos reversíveis. Reversíveis. Note que quando você aplica o ciclo de Carnot a um motor de combustão interna, por exemplo, ciclo Otto, note que o ciclo de Carnot que é todo composto de processos reversíveis, ele vai te dar uma eficiência máxima de conversão de energia térmica em energia de eixo. Que é a energia que você usa para movimentar o carro. Certo? Note que vai te dar uma eficiência de Carnot da ordem de 36%, 37%. Aí o aluno quando vê isso a primeira vez no curso de termodinâmica ele fica, entendeu? Ele fica assim frustrado. Como é que pode, cara? Professor, você está me dizendo que 65% do combustível que eu pago na bomba eu perco? 65% eu perco? Eu só aproveito 35% do combustível que eu paguei na bomba o resto eu jogo fora? Puxa, como seria bom se você pudesse aproveitar 65%? Mas o carro não funciona segundo o ciclo de Carnot. O carro funciona segundo um ciclo Otto real cuja eficiência é muito mais baixa do que isso. Então, na verdade, nem sequer nem sequer os 35% você consegue aproveitar. Entendeu? Isso seria uma resposta de um engenheiro. A resposta de um físico aí ele vai ele vai entrar agora digamos no conceito de entropia entendeu? Ele vai te explicar de uma forma um pouco mais complicada e complexa entendeu? Por que que os processos de conversão de energia entendeu? Eles não são perfeitos entendeu? Ou seja pensa comigo pensa comigo quando eu quero transferir por exemplo uma energia cinética entendeu? Para um mecanismo qualquer pensa comigo eu quero transferir uma certa energia cinética para de um eixo entendeu? Para uma engrenagem do ponto de vista da mecânica pura entendeu? Você não concorda comigo que existe atrito no contato entre as peças metálicas você entende o mecanismo de dissipação de energia do atrito? Por que que a mão da gente esquenta quando a gente faz assim? Isso é dissipação de energia isso é conversão de trabalho e energia térmica entendeu? Conflui da mesma coisa conflui da mesma coisa mesmo que eu tenha uma transmissão sem contato mecânico como acontece nos caminhões fora de estrada esses que são usados na indústria de mineração a transmissão não tem contato mecânico não tem engrenagem que encosta uma na outra é transmitida através de um fluido porém quando você transfere energia cinética de uma camada de fluido para outra entendeu? Existe uma coisa chamada viscosidade existe também uma dissipação de energia associada a essa transferência de energia cinética e se perde parte dessa energia o óleo esquenta com o tempo essas transmissões elas tem que ter sistemas de arrefecimento porque senão o óleo esquenta demais e olha que não tem contato mecânico não existe nem sequer atrito envolvido existe desalhamento entendeu? o que ocorre é de partículas de fluido para partículas de fluido entendeu? no gerador acontecem todos esses fenômenos que eu estou te passando entendeu? Combinado? Ô Daniel mas você sabe tudo mesmo você estava respondendo não estava perguntando hein cara foi mal perdi mal tempo aqui hein brincando aposto que serviu para outros colegas pessoal continuando agora vamos para a primeira lei da termodinâmica tá? que é a equação da energia tá bom? a gente sabe muito bem a gente aprendeu lá nos cursos de física inclusive que calor menos trabalho é igual a variação de energia no meu sistema tá? a gente pode reescrever essa equação em termos de taxa ou seja taxa de transferência de calor menos potência né? mecânica seria igual a variação da energia no tempo é a mesma equação só que analisada em termos de taxa tá? não muda nada é uma equação básica clássica tá bom? desenvolvida para sistema de massa fixa identificado né? o que nós vamos fazer? nós vamos pegar o termo da direita esse d e dt no sistema essa variação da energia do meu sistema no tempo é e nós vamos fazer o seguinte nós vamos pegar esse termo e nós vamos aplicar o teorema do transporte de Reynolds nesse termo tá? aquele que a gente deduziu lá atrás né? e a gente aplicou para a conservação da massa para fazer isso nós vamos considerar que a nossa propriedade extensiva genérica N vai ser E de energia tá? em joule e a propriedade intensiva correspondente eta vai ser dada aqui por E minúsculo vai ser simplesmente joule por quilograma energia por unidade de massa tá? então aqui está o teorema do transporte de Reynolds conforme é deduzido né? tem a dedução desse teorema para vocês lá no 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 youtube né? o que a gente faz? onde tem N maiúscula a gente é a gente substitui por E de energia e onde tem eta que é a propriedade intensiva correspondente a gente substitui energia específica tá bom? agora veja bem aqui do lado esquerdo do teorema o que a gente tem? derivada de energia no tempo no sistema que pode ser esse termo pode ser imediatamente relacionado a esse daqui ó da primeira lei da termodinâmica em termos de taxa tá? então o que a gente pode fazer? a gente pode substituir do lado esquerdo do teorema taxa de transferência de calor menos trabalho de eixo entendeu? a gente pode substituir isso aqui tá? e é isso que a gente faz entendeu? quando a gente faz essa substituição a partir da da aplicação do teorema do transporte de Reynolds a gente imediatamente deduz a equação integral da conservação da energia tudo bem gente? alguma dúvida? muito bem agora vamos simplificar mais ainda as coisas vamos fazer o seguinte vamos considerar que eu tenho regime permanente se eu tenho regime permanente olha não tenho variação da energia do meu volume de controle no tempo por definição isso é regime permanente definição de regime permanente esse termo some entendeu? e mais lembra que eu falei que a energia específica de um volume de controle ou sistema seria dada por três parcelas de energia? lembra? energia interna energia cinética energia potencial eu faço essa substituição aqui restando essa expressão mais simples olha o termo transitório foi eliminado sobra o termo advectivo e lógico do lado esquerdo essa diferença entre o calor e o trabalho por unidade de tempo taxa de transferência de calor menos potência agora vamos aplicar aquela convenção de sinais a termodinâmica que eu falei lá no começo da aula eu falei lá no começo da aula pela convenção de sinais a termodinâmica uma turbina produzirá saída de trabalho de eixo positivo e uma bomba produzirá entrada de trabalho de eixo negativo eu sei que isso parece contraditório quando a gente compara isso com o calor não é contraditório? ou seja trabalho de eixo para fora é positivo mas você sabe que isso diminui a energia do sistema trabalho de eixo para dentro olha trabalho de eixo para dentro é negativo mas você sabe que isso também isso aumenta a energia do meu sistema parece contraditório mas isso é uma convenção de sinais que tem que ser respeitada e daqui a pouco isso vai fazer total sentido então nós temos no caso que uma turbina pela convenção de sinais a termodinâmica tem sinal positivo esse trabalho produzido por uma turbina porque a turbina ela transfere energia para fora é positivo e a bomba no caso é de fora para dentro para dentro então é negativo isso é da convenção de sinais a termodinâmica e vamos colocar aqui também o trabalho de escoamento ou melhor potência de escoamento vamos colocar os três que a gente estudou aqui hoje a gente estudou primeiro a potência de escoamento depois a potência de uma turbina depois a potência de uma bomba a gente coloca todos aqui agora o que a gente tem que fazer substituir esse cara aqui note que tem um sinal negativo da primeira lei da termodinâmica agora esse aqui vai ficar negativo esse aqui vai ficar negativo que é a potência de turbina e esse aqui vai ficar positivo que é a potência de bomba por causa desse sinal negativo aqui da primeira lei da termodinâmica menos com mais aqui dá menos menos com mais aqui dá menos menos com menos aqui dá mais só que eu vou fazer mais ainda tudo bem, esses dois caras aqui potência de turbina e potência de bomba eu vou deixar aqui agora esse negativo aqui da potência de escoamento eu vou transferir para o lado direito da equação por quê? porque ele parece ele se parece muito com esses termos aqui advectivos entendeu? da equação da conservação da energia para eu conseguir fazer isso porém eu vou ter que fazer uma um rearranjo eu vou ter que fazer eu vou ter que usar um truque está faltando nesse termo aqui a densidade está vendo? está faltando essa densidade o que eu tenho aqui é pressão está vendo? não é densidade é pressão então está faltando essa densidade aqui para eu poder colocar esse termo dentro dessa integral aqui do lado direito da integral advectiva então olha o que eu faço ora eu multiplico e divido por rho entendeu o termo? muda alguma coisa na equação? não muda nada né? multiplico e divido por rho quando eu multiplico isso aqui por rho aparece o rho vetor velocidade produto escalar vetor de A que é exatamente esse que está aqui então esses dois já se conversam entendeu? só que obviamente sobrou um rho e fica aqui no denominador tá? quando eu faço todo esse procedimento a minha equação assume essa nova forma que vocês estão vendo aqui tá? então aqui do lado esquerdo eu fico com a taxa de transferência de calor menos a potência de turbina e mais a potência de bomba eu já expliquei porque os sinais foram trocados tá? por causa desse daqui né? desse negativo aqui e aqui do lado direito no termo advectivo não tenho mais três termos agora eu tenho quatro termos entendeu? se soma aos três primeiros se soma a energia cinética potencial e interna se soma a energia de escoamento isso aqui ó que é pressão sobre rho como eu já disse lá no começo esse P sobre rho muitas vezes na termodinâmica ele é expresso como P vezes V V minúsculo né? volume específico que é aquele volume específico que é tabelado né? que aparece nas tabelas termodinâmicas né? outra coisa interessante é você perceber que muitas vezes na termodinâmica se soma esse termo com esse daqui se soma o P sobre rho pressão sobre densidade com a energia interna U esse U aqui que tá aqui não é de velocidade não tá? esse U que aparece aqui é de energia interna tá bom? pra ficar claro quando se soma P sobre rho mais U qual a propriedade termodinâmica que aparece? quando eu somo P vezes volume específico que é o inverso de rho vezes quando eu somo P vezes V com U né? qual que é a propriedade termodinâmica que aparece? PV mais U pressão vezes volume específico mais energia interna essa é uma propriedade termodinâmica muito conhecida e muito importante tabelada também que é a entalpia entendeu? muitas vezes aparecem então apenas três termos aqui na termodinâmica aparece energia cinética energia potencial e entalpia entendeu? e note que a entalpia aparece no termo advectivo e não poderia deixar de ser porque afinal de contas a entalpia é algo que atravessa o volume de controle né? é digamos um fluido em movimento é a energia total desse fluido em movimento que é a soma da sua energia interna com a sua energia de escoamento isso faz total sentido vamos voltar para o nosso exemplo da planta de potência a vapor pensa comigo na planta de potência a vapor eu tenho uma caldeira tocada a bagaço de cana onde eu converto a energia química do bagaço de cana em energia térmica através de um processo de combustão na caldeira tá? essa energia térmica é transferida para o fluido de trabalho e tem a sua pressão elevada sua pressão em temperatura elevada né? eu posso então ter na saída da caldeira um vapor superaquecido né? a alta pressão e alta temperatura esse vapor superaquecido ele é então transferido através de um sistema de tubulações para uma turbina onde ele vai se expandir grosso modo né? na turbina a pressão cai da pressão da caldeira para a pressão do condensador que já está próxima da pressão atmosférica grosso modo não é exatamente a pressão atmosférica mas cai bastante a pressão pressão da caldeira para a pressão atmosférica entendeu? essa expansão ocorre na turbina então note o que entrou na turbina e o que saiu entrou na turbina um vapor com alta energia interna entendeu? uma alta energia interna entendeu? com uma alta pressão entendeu? e houve ao passar pela turbina uma conversão dessa entalpia porque a entalpia que sai é muito menor entendeu? a entalpia que sai é muito menor o fluido sai principalmente com a pressão muito mais baixa entendeu? então assim essa entalpia toda é convertida em que? em trabalho de eixo esse eixo que atravessa o seu ciclo Rankine e pode ser conectado a uma a um gerador de energia elétrica entendeu? então houve uma conversão de energia entalpica em energia de eixo potência entalpica em potência de eixo entendeu? percebem agora o significado físico da propriedade de entalpia então a entalpia apesar de ser propriedade termodinâmica poder ser aplicada a sistema a qualquer situação ela faz sentido fisicamente entendeu? entalpia quando eu tenho um fluido em movimento e quando eu tenho uma diferença de pressão que produz esse movimento certo? tudo bem gente? professor uma dúvida sim nessa equação da conservação da energia a o dado da turbina dado da bomba está em valores absolutos ou tem que considerar valores negativos e positivos quando vai usar a fórmula? é bem observado quando você vai usar essa fórmula você sempre tem que considerar os valores digamos lembrando que essa é uma equação a equação da energia ela é uma equação escalar ela não é uma equação vetorial então você não tem que se preocupar com direção sentido não é isso mas você tem que com certeza absoluta você tem que considerar a convenção de sinais da termodinâmica senão você erra tudo você erra tudo então aqui nessa expressão eu estou considerando uma taxa de transferência de calor que está entrando está vendo? no volume de controle então no caso ela é positiva agora se por acaso eu tiver uma taxa de transferência de calor que está saindo do volume de controle ela tem que entrar aqui como uma taxa de transferência de calor negativa entendeu? a mesma coisa para esses caras aqui nesse caso como eu já coloquei no subscrito turbina não vai ter jeito a turbina sempre vai transferir energia do sistema para os arredores então realmente ela sempre vai ser digamos positiva então esse negativo tem que estar aqui por causa da primeira lei da termodinâmica e no caso de bomba o mesmo raciocínio ou seja a bomba sempre vai transferir energia dos arredores para o meu volume de controle isso para a termodinâmica é negativo então com menos com menos vai dar mais agora imagina que eu coloco outro trabalho de eixo aqui qualquer por exemplo energia elétrica energia elétrica para a termodinâmica é trabalho vocês conhecem aquele exemplo que aparece no Van Weilen que é um exemplo clássico que pode ser aplicado ao chuveiro elétrico na casa da gente que a gente usa para tomar banho no chuveiro elétrico o que acontece se você pegar um volume de controle que vai englobar apenas a água a água que vai ser aquecida para a gente tomar banho entendeu e excluir a resistência elétrica você tem calor sendo transferido para a água é calor que é transferido por outro lado se você expandir um pouquinho o tamanho do volume de controle e além da água você também incluir a resistência lá dentro do volume de controle resistência elétrica entendeu o que atravessa agora o volume de controle não é calor passa a ser trabalho entendeu e nesse caso você vai ter que pensar peraí esse trabalho está vindo de fora para dentro do volume de controle então esse trabalho olha ele é negativo entendeu ele é negativo quando você vai colocar ele aqui fica menos com menos dá mais e faz sentido agora dar mais porque afinal de contas eu estou transferindo energia para a minha água e minha água está esquentando olha a energia interna da água esquenta isso é uma demonstração de que o meu volume de controle ganhou energia entendeu então se você ficar firme nesse conceito ou seja que transferiu para dentro entendeu se for trabalho isso é negativo e para fora é positivo entendeu quando você for na primeira lei o sinal negativo lá corrige isso para que o balanço de energia esteja correto então é isso que você não pode errar entendeu é isso que você não pode errar não sei se ficou claro acho que eu entendi é que apesar que tem esse sinal negativo aí você ainda considera entrando positivo e saindo negativo entrando é negativo e saindo é positivo entendeu se for trabalho entendeu porque isso é convenção é convenção da termodinâmica ao contrário do que você falou ah tá sim sim é confundir é verdade aí o sinal negativo da primeira lei é que vai corrigir isso daí para que fique coerente do ponto de vista do balanço de energia entendeu entendi tá excelente pessoal isso aí também é uma coisa que o aluno costuma errar só para finalizar esse exemplo que eu dei do chuveiro é interessante perceber que para a primeira lei não faz a menor diferença né se for o volume de controle menor ou maior né se for só água ou água mais resistência elétrica né é a mesma energia que é transferida só que tem uma diferença viu do ponto de vista da segunda lei no segundo caso quando o volume de controle é maior entendeu eu tenho mais geração de entropia do que no primeiro caso tá então do ponto de vista da segunda lei faz diferença então não é a mesma coisa tá do ponto de vista da primeira lei é a mesma coisa mas não do ponto de vista da segunda lei bom continuando vamos simplificar mais ainda esse negócio o que eu vou fazer agora para simplificar mais ainda olha só o que eu vou fazer eu vou considerar que o escoamento é incompressível tá e só tem uma entrada e uma saída na verdade eu nem considerei que é incompressível ainda só considerei que só tem uma entrada e uma saída tá então eu abro essa esse termo aqui advectivo em dois termos se tem só uma entrada e uma saída eu abro em dois termos um para entrada e um para saída se por acaso eu tivesse n entradas e n saídas eu teria que abrir entendeu dois n de termos entendeu de de advectivos entendeu você sempre monta um desses termos para cada superfície permeável então nesse caso se eu considero por simplificação que eu tenho uma entrada e uma saída aparecem dois termos aqui tá somente mas lembre-se eu já cobrei em prova inclusive uma entrada e duas saídas entendeu aí você tem que ir abrindo mais termos tá a vazão mástica nesse caso que entra igual a que sai já que é regime permanente tá então aqui fica fácil cuidado se eu colocar uma entrada e duas saídas por exemplo porque aí por exemplo se eu colocar uma entrada eu tenho uma vazão mástica de entrada na saída ela se subdivide em duas tá bom então um dos termos vai ter que estar multiplicado por ms1 e outro por ms2 s de saída entendeu isso tem que ficar bem claro tá então aqui eu tenho a taxa de transmissão de calor menos potência de turbina mais potência de bomba que é igual ao termo advectivo de saída mas menos o termo advectivo de entrada multiplicado aqui no caso pela vazão mástica né pra dar potência vazão mástica entrei pra transformar esse sistema de energia em termos de potência então pessoal aquela figura que eu coloquei no começo da aula tá perfeitamente considerada nessa equação agora quer ver ó taxa de transferência de calor por aqui pra dentro ó tá aqui ó ó a potência da minha turbina aqui ó potência da minha turbina tá aqui a potência da minha bomba tá aqui olha energia de escoamento entendeu na saída entendeu é eu posso eu posso entender aqui aqui na saída também tem energia de escoamento energia cinética que vai ter na saída energia potencial do fluido na saída energia interna do fluido na saída a temperatura que tem esse fluido na saída né e idem aqui pra entrada então tá tudo considerado agora nessa equação notem que essa equação é muito mais genérica do que a equação de Bernoulli na equação de Bernoulli como é que eu faço pra chegar nela na equação de Bernoulli a partir dessa equação aqui ó muito fácil ora eu considero uma situação que não tem transferência de calor porque ponto é zero e não tem potência de turbina W ponto turbina é zero não tem potência de bomba W ponto pump é zero não tem nenhuma outra potência entendeu de eixo lado esquerdo aqui é zero entendeu lado direito o que eu faço agora com os termos advectivos ora o que eu vou fazer meu fluxoamento é invícido não tem dissipação de energia não tem perda de carga não tem aumento da temperatura entre entrada e saída do fluido então a energia interna igual a de saída igual a de entrada corta esses dois olha o que sobrou P sobre Rho que é meu termo de energia de escoamento P ao quadrado sobre 2 que é meu termo de energia cinética e o G vezes E que é meu termo de energia potencial na entrada e na saída sobrou a equação de Bernoulli entenderam gente então nunca vocês que estão fazendo engenharia mecânica nunca digam ah eu vou trabalhar com a equação de Bernoulli com perdas isso é papo de engenheiro civil vocês não vão fazer isso é papo de engenheiro civil o engenheiro mecânico ele não pensa assim o engenheiro mecânico pensa de outra forma ele pensa vou trabalhar com a equação da energia se eu puder simplificar a equação da energia suficientemente pode ser que eu tenha a minha disposição a equação de Bernoulli ou seja a equação de Bernoulli está abaixo da equação da energia ficou claro isso pessoal? professor oi é só uma pergunta que eu tive sobre os termos sobre cada entrada e saída o termo seria a equação de Bernoulli mais a esse Uzinho que eu esqueci o nome certo? energia interna energia interna isso tudo é o termo que você adicionaria para cada entrada e saída exatamente você tem que analisar cada um deles na entrada em cada entrada em cada saída entendeu? individualmente tá ok? tá ok entendi a gente vai aplicar isso em exercícios eu ainda quero fazer um exercício hoje já está acabando aqui essa parte agora sim eu vou considerar isso com aumento incompressível a vantagem de considerar isso com aumento incompressível é que essa densidade aqui na saída e essa densidade na entrada passa a ser uma constante entendeu? e vou fazer mais eu vou dividir pela vazão mástica também toda a equação note que quando eu divido um termo aqui de potência mecânica ou um termo de taxa de transferência de calor pela vazão mástica note que muda significativamente a interpretação do que esse termo é porque olha nesse caso aqui de que ponto eu tenho uma taxa de transferência de calor é joule por segundo né? é energia por unidade de tempo né? quando eu divido pela vazão mástica por n ponto esse cara que é uma constante né? nesse caso o que acontece? eu fico pensa em termos de unidades eu tenho joule por segundo dividido por quilograma por segundo isso dá joule por segundo vezes segundo por quilograma corto segundo com segundo sobra joule por quilograma então agora eu passo a ter energia por unidade de massa de fluido que está escoando entendeu? joule por quilograma então o que eu faço? eu divido toda a expressão por m ponto e considero o rho constante aí eu fico com essa expressão mais simples ainda onde eu tenho aqui P sobre rho que é o termo de energia de escoamento B ao quadrado sobre 2 que é o termo de energia cinética mas por unidade de massa entendeu? é joule por quilograma tudo isso aí G vezes Z que é o termo de energia potencial por unidade de massa olha agora a potência de bomba virou agora W minúsculo esse W minúsculo significa que a potência é por unidade de massa agora entendeu? por isso que não é W ponto mais entendeu? agora é W minúsculo que é por unidade de massa e aqui na saída aqui eu tenho o W minúsculo turbina entendeu? e eu estou juntando aqui nesse parênteses olha o termo de energia interna saída e entrada né? e a taxa de transferência de calor tá bom? por unidade de massa que é minúsculo como vocês estão vendo aqui tá? então só pra pra levar deixar bem explícito né? que todos os termos aqui estão por unidade de massa joule por quilograma tá bom? agora o que eu vou fazer? vamos pensar nesses caras que estão aqui no parênteses tá? é o quanto que o fluido aumentou sua temperatura por dissipação de energia entendeu? quanto que aumentou sua energia interna entendeu? e a taxa de transferência de calor isso pessoal é muito importante na termodinâmica mas na mecânica dos fluidos isso pra gente não tem o mesmo significado tá? prático porque eu não quero esquentar o fluido quando eu estou transportando ele eu não quero transferir calor do fluido que esquentou pros arredores esse não é meu objetivo o meu objetivo na mecânica dos fluidos é transportar o fluido do ponto A ao ponto B pra realizar um certo processo industrial ou pra pra encher uma caixa d'água do bairro entendeu? sei lá isso pra mim não tem importância como a mesma importância que tem na termodinâmica é isso que eu quero dizer não é exatamente o que eu pretendo fazer então o que que acontece eu vou chamar tanto a a diferença de energia interna quanto a o calor transferido tudo por unidade de massa eu vou chamar de perda por cisalhamento entendeu? aí eu substituo que tá aqui no parênteses por PC por perda por cisalhamento entendeu? pra simplificar ainda mais a minha expressão só que eu não tô satisfeito eu ainda quero simplificar mais ainda a expressão só que eu faço eu vou dividir todos os termos aí dos dois lados da igualdade por mais uma constante que vai ser G aceleração da gravidade entendeu? quando eu faço essa última movimentação agora todos os meus termos assumem um outro significado o terceiro primeiro era potência era Joule por segundo aí eu dividi pela vazão mástica aí virou Joule por quilograma né? agora que eu não divido por G vira Joule por Newton entendeu? energia por peso de fluido que tá escoando Joule por Newton agora todos eles todos os termos lembra da questão da coerência de unidades todos os termos dessa equação eles têm agora dimensão de energia por peso de fluido que tá escoando só que note que energia é Newton vezes metro por Newton sobra metro você corta um Newton Newton vezes metro por Newton sobra metro na hidráulica eles não não raciocinam assim na hidráulica que é um ramo empírico uma ciência empírica eles não raciocinam assim eles não raciocinam ah, isso aí é energia por peso de fluido eles pensam em termos de carga porque tudo tem unidade de metro entendeu? de comprimento entende? e eles inclusive podem colocar isso numa planta pode colocar num desenho e colocar cotas para os valores energéticos não é interessante isso? você pode representar essa equação graficamente através de um desenho técnico entenderam? e aí se a gente quiser então apenas explicitar o que aparece aqui além da carga de pressão carga de velocidade carga de altura eu passo a ter também carga de bomba carga de turbina e perda de carga e notem que se eu não tiver dissipação de energia se meu escoamento foi invícido perda de carga é zero se eu não tiver carga de turbina nem carga de bomba o que sobra? aqui ficou bem explícito a equação de Bernoulli alguma dúvida pessoal? ok? se não tem dúvida vamos tentar entender essa equação graficamente eu falei para vocês que dá para representar graficamente essa equação olha só aqui ó aqui a gente tem uma representação gráfica da equação da energia em termos de carga se a gente considerar que a energia total se a gente considerar que a energia total H a carga total melhor dizendo porque agora é tudo dado em metros a carga total para cada ponto no meu sistema dinâmico de transporte de fluido vai ser a soma desses cinco termos carga de velocidade mais carga de pressão mais carga de altura mais carga de eixo mais carga mais perda de carga perdão o último termo é perda de carga a gente pode representar em escala veja bem em escala um sistema dinâmico de transporte de fluido por exemplo aqui eu tenho um tanque de grandes proporções tá ou seja esse nível aqui não varia tá bom um tanque de grandes proporções note o seguinte ó quando o escoamento ele começa bom primeiro que tem uma pequena perda de carga aqui na entrada tá bom você pode ver que já tem uma queda aqui ó da carga original já tem uma pequena queda aqui por causa da entrada tá aqui nessa tubulação que eu tenho entre o tanque e a bomba eu tenho um escoamento ali em regime permanente vazão constante né e eu posso energeticamente se eu se eu é se eu quantificar os termos energéticos nesse ponto eu posso então ter aqui um termo de carga de pressão que vai ser p sobre gama pressão sobre peso específico do fluido entendeu e vai dar exatamente nessa linha tracejada aqui entendeu e tenho ou seja essa cota que eu tenho aqui entre a linha tracejada e a linha cheia eu tenho justamente a carga de velocidade carga de altura é o seguinte eu não eu eu tô considerando o meu dátum aqui como sendo o mesmo pra todos os pontos desse sistema de bombeamento tá bom aqui ó então eu tenho eu posso dividir isso aqui isso eu considero zero né aqui posso considerar aqui que eu tenho a soma né da carga de velocidade mais a carga de pressão aqui ó mas note que é uma queda dessa linha existe uma certa inclinação aqui tá vendo na medida em que o sucoamento vai se desenvolvendo tanto a carga de a carga digamos de pressão vai caindo né a carga de velocidade fica constante mas a carga de pressão vai caindo por que a carga de pressão vai caindo hein por causa desse outro cara aqui ó perda de carga entendeu que é função da velocidade de escoamento elevada a um expoente entendeu se a velocidade é constante a perda de carga é constante então essa inclinação passa a ser constante também essa inclinação tem relação com a magnitude da perda de carga entendeu a carga de velocidade permanece constante você pode ver que a distância entre a linha tracejada e a linha cheia é sempre a mesma entendeu eu tô falando entre o tanque e a bomba bom quando o escoamento atinge a bomba olha só a carga de pressão é elevada pra esse novo patamar eu tô falando da linha tracejada passa pra cá por quê porque eu adicionei energia ao meu sistema de transporte de fluidos entendeu através da carga da bomba a carga de velocidade continua a mesma ó que é essa diferença entre essas duas linhas por quê porque a tubulação ajusante da bomba tem o mesmo diâmetro da tubulação amontante então a velocidade é a mesma entende mas a perda de carga continua existindo então você continua vendo essa inclinação se eu não tivesse perda de carga pessoal a linha essa linha aqui seria horizontal entendeu eu não teria essa inclinação tá só pra constar pessoal se o aumento ao passar por uma válvula tem uma perda de carga localizada então note que a carga de pressão cai um pouquinho aqui ó de forma localizada por causa da perda de carga da válvula entendeu a carga de velocidade continua igual é a diferença entre essas duas linhas tá justamente porque o tubo ajusante da válvula tem o mesmo diâmetro do tubo amontante a velocidade é a mesma o cisalhamento é o mesmo quando chega nessa expansão abrupta acontecem duas coisas interessantes primeiro conservação da massa tubo maior ajusante vazão antes da expansão tem que ser igual vazão depois vazão é velocidade vez área velocidade vez área antes tem que ser igual a velocidade vez área depois o mar aumentou a velocidade caiu então o que que acontece a velocidade tende a cair só que a pressão tende a aumentar porque a velocidade cai a pressão tende a aumentar só que também tem a perda de carga localizada então ela aumenta mas não aumenta o tanto quanto deveria porque parte dessa pressão é consumida em perda de carga entendeu parte dessa carga de pressão é convertida em perda de carga então a pressão aumenta um pouco mas muito pouquinho já a velocidade cai bastante a carga de velocidade vejam que a distância entre a linha exométrica e a linha de energia diminuiu bastante essa diferença é justamente a carga de velocidade claro o tubo é muito maior depois começa a haver uma contração suave que tende a evitar perda de carga localizada então o que que vai acontecendo olha a carga de velocidade vai aumentando gradativamente entendeu até atingir um valor maior do que antes da da contração suave só que o que que a gente percebe que a perda de carga aumentou a inclinação dessa linha é maior do que a inclinação dessa linha por quê porque esse tubo é menor do que o tubo amontante entendeu então a velocidade é maior o que que eu falei pra vocês a perda de carga é função da velocidade elevada ao expoente entendeu finalmente olha a linha piezométrica da perda da da carga de pressão ela chega nessa nesse tanque secundário exatamente aqui nesse ponto ou seja a pressão ela tem que ser igual ou maior do que a pressão hidrostática desse tanque senão o fluido não entra senão o fluido não entra na vazão especificada entendeu e ele chega com uma certa carga de velocidade que é justamente a distância entre essas duas linhas e o que vai ser justamente a velocidade do jato vai estar relacionada justamente a velocidade do jato vai estar adentrando esse tanque secundário viram gente entenderam como é que a gente interpreta a equação da energia graficamente usando o conceito de carga beleza gente então para finalizar a aula de hoje vamos fazer um exercício tá lembrando que é próxima aula nossa é na terça-feira né e nessa aula de terça-feira vou dar mais exercícios tá a aula de terça vai ser uma aula de exercícios e para tirar dúvidas sobre essa essa matéria que a gente viu hoje tá bom hoje eu vou fazer apenas um na semana que vem eu devo fazer mais três exercícios tá sobre conservação da da energia tá bom então olha só vamos fazer esse exercício aqui ó nós temos uma bomba ela é utilizada para aumentar a pressão né de um fluido que está escoando por ela de zero de 200 kPa para 600 kPa ter uma vazão constante passando por essa bomba de 0,2 m³ por segundo se a bomba tem uma eficiência de 85% essa eficiência é dada pelo fabricante é fornecida esse dado pelo fabricante qual a potência elétrica que a bomba necessita né ou seja que potência elétrica eu tenho que fornecer para essa bomba para eu realizar esse essa situação de aumento de pressão a uma vazão dada né de 200 kPa para 600 kPa a uma vazão de 0,2 m³ por segundo outras informações são a área de saída é que fica a 20 cm de altura em relação a área de entrada né então a gente vai ter que computar também a variação de energia potencial que ocorre entre a entrada e a saída e vamos até comparar com a variação de energia de escoamento né para ver se é relevante ou não tá bom bom vamos então iniciar a solução desse exercício bom o que que a gente está a primeira coisa que a gente está observando aqui né nesse exercício que são as hipóteses né simplificadoras nós temos um problema em regime permanente né uniforme né não tem qualquer indicação de que a rotação da bomba esteja aumentando no tempo tá muito pelo contrário é uma rotação constante então é uma situação em regime permanente tá a velocidade na entrada da bomba igual a velocidade na saída tem que ser igual né porque as áreas de entrada são igual a área de entrada é igual a área de saída isso é uma questão que às vezes até intrigam alguns alunos no começo né tem aluno que acha que a bomba acelera o escoamento né não tem nada disso né a bomba ela aumenta a pressão do escoamento né não tem nada a ver com variação de velocidade note se é regime permanente se a vazão é constante se a vazão é velocidade vezes área se a área na entrada é igual a área na saída a velocidade na entrada tem que ser igual a velocidade na saída consequentemente tá três não estamos considerando qualquer outro tipo de potência de eixo além da potência de eixo da bomba é a única que fica outra coisa as perdas eventuais vão ser contabilizadas na eficiência da bomba naquele 85% de eficiência que o fabricante nos forneceu então vamos lá o que a gente vai utilizar como equação governante né vai ser a equação da conservação da energia afinal de contas ele tá pedindo qual a energia elétrica né fornecida pra bomba nesse caso então o que a gente percebe aqui ó quando a gente aplica a equação da conservação da energia considerando todas essas simplificações apenas uma entrada uma saída e o escoamento é incompressível e o regime permanente primeiro velocidade na entrada igual velocidade na saída consequentemente carga de velocidade na entrada igual carga de velocidade na saída esse é cortado devido a hipótese 2 não tem carga de turbina tá obviamente só tem carga de bomba o HB fica o HT sai né o que mais quanto a perda de carga olha como é que a gente vai modelar ela esse último termo aí do lado direito ele não deu eficiência da da nossa bomba então eu vou dizer que a perda de energia que eu tenho aqui nessa bomba vai ser 1 menos a eficiência esse eta eu vou chamar de eficiência tá 1 menos a eficiência vezes a carga da bomba quando você modela dessa forma o problema note que esse HB que aparece aí passa a ser a potência elétrica da bomba né a potência fornecida para a bomba tá passa a ser a potência fornecida alguma dúvida? ok essa seria minha quarta hipótese quando eu faço essa substituição eu posso jogar esse termo da perda de energia para o lado esquerdo entendeu? jogando para o lado esquerdo eu fico com a carga da bomba menos né a minha perda de energia que é 1 menos a eficiência vezes a carga da bomba dentro dessa carga aqui agora passa a ser a carga fornecida né é a própria carga elétrica já entendeu? sobrou apenas uma variação de energia de escoamento e uma variação de energia potencial em outras palavras uma variação de carga de pressão e uma variação de carga de altura entendeu? é é claro que aqui corta né esse HB com esse HB aqui sobra esse menos com menos da mais sobra apenas a eficiência vezes HB e aqui fica a expressão final né que me diz que a carga da bomba vai ser uma variação de carga de pressão uma variação de carga de altura sobre a eficiência tá substituindo agora por valores numéricos né 0,85 a eficiência da bomba dada no enunciado eu tenho a pressão de saída 600 pascal a de entrada 200 pascal 200 mil né e dividido pelo peso específico da água que é 9.810 é newtons por metro cúbico isso aqui é interessante de perceber olha só a carga de altura 0,2 metros qual que é a carga de a variação na carga de altura é 0,2 qual a variação de carga de escoamento aqui ó carga de pressão 48 metros né então fica uma lição pra vocês normalmente em bombas a carga de altura não é considerada tá normalmente quando você analisa só a bomba tá só a bomba quando você passa o volume de controle somente na bomba você não considera a carga de altura muito bem como é que eu chego agora na potência da bomba pra chegar na potência da bomba acho que vale a pena a gente verificar uma coisa aqui ó potência né ou eficiência né bom a potência vocês entenderam é a diferencial do trabalho para a diferencial do tempo mas notem o seguinte ó uma carga de eixo né ela é obtida quando a gente divide né a carga de eixo por unidade de massa pela aceleração da gravidade né ou seja a digamos a potência de eixo por unidade de massa ela acaba sendo igual a essa carga de eixo vezes vezes g né e outra coisa é que a vazão massica que é rho densidade vezes a vazão volumétrica também pode ser expressa como peso específico do fluido vezes a vazão volumétrica sobre g então o que acontece essa potência de eixo ela pode ser dada pela vazão massica vezes g vezes a carga de eixo isso é vale tanto pra bomba quanto pra turbina ou vazão volumétrica vezes peso específico vezes a carga de eixo dada em metros né isso é uma coisa interessante pra gente transferir entendeu unidade de de carga pra unidade de potência de novo entendeu então a forma de passar de uma pra outra tá aqui ó é só você pegar a carga e multiplicar pela vazão volumétrica e pelo peso específico do fluido aí você passa de carga em metro pra potência em joule por segundo tá aqui uma bela explicação de como é que você faz essa essa transferência né de uma de uma dimensão pra outra de uma interpretação pra outra tá bom e outra coisa por fim é a questão do conceito de eficiência aqui eu acabei colocando eficiência como sendo i né lá no exercício eu utilizei eta me desculpem por essa incoerência tá na nomenclatura aqui aparece e de eficiência lá no exercício apareceu eta como eficiência tá um pequeno erro de nomenclatura eu tô alertando vocês pra isso então é interessante que você perceba que a conceito de eficiência é sempre a potência que entra né no denominador e a potência que sai no numerador no caso da bomba entendeu entra mais energia dos arredores que é a energia elétrica e a que é transferida pro fluido é uma energia menor segundo a lei da termodinâmica de novo aqui ó no caso da turbina é o contrário a energia que entra na turbina é o fluido que transfere pra ela de dentro do volume de controle e a que é transferida pros arredores é a menor entendeu e a que vai pra gerar energia elétrica é menor segundo a lei da termodinâmica aqui de novo então esse conceito é um conceito que é cobrado em prova normalmente na minha prova então vocês estudem esse conceito tá voltando pro exercício o que que acontece aqui no exercício voltando e retrocedendo um pouquinho né o que foi pedido no exercício foi potência não foi carga tá através dessa conta a gente chegou que a carga que é transferida dos arredores pra bomba carga elétrica é de 48,2 metros tá só que ele pediu potência então como é que eu converto carga em potência vocês viram naquele slide simplesmente eu multiplico essa carga né de 48,2 metros olha por vazão mássica vezes g ou o peso específico do fluido vezes a vazão volumétrica aqui entendeu e assim eu obtenho não mais em metros em unidades de metro né em dimensão de comprimento mas eu obtenho agora em um dado de potência 94.500 e opa foi mal aí 94.568,4 watts tá joule por segundo de potência tá bom gente lembrando que essa esse W.B útil que aí aparece significa a potência fornecida tá aquela que vai no denominador entendeu a que vai no denominador aqui entrou a potência que entrou né que tá no denominador combinado muito bem alguma dúvida gente bom se não tem dúvida eu vou parar por aqui tá essa aula já tá até longa demais tá e e é isso que a gente tem pra pra hoje tá como eu disse na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios a gente vai tentar tirar mais dúvidas tá nessa aula de exercícios vai fixar um pouco melhor esses conceitos que a gente discutiu hoje a gente vai estudar escoamentos internos e também escoamentos externos na na aula que vem é onde a gente vai aplicar a equação integral da conservação da energia tá bom se alguém tiver mais algum comentário ou dúvida soltou do ouvidos se não vou estar parando por aqui a aula tudo bem pessoal então a gente se oi pode falar eu tenho uma dúvida sobre a prova sobre a prova sobre a prova eu vou estar parando então a aula agora e a gente conversa sobre a prova tá bom então pessoal eu vou estar nesse momento parando a apresentação tá bom e vou estar parando a gravação também beleza beleza